Oi, eu sou a Mu, e pra quem não sabe, eu jogo Roblox. Hoje eu estou muito afim de trocar o meu visual no Roblox, e por trocar eu quero arruinar ele. E eu percebi que a loja do Roblox tem infinitas possibilidades de coisas que a gente pode comprar, então hoje eu vou comprar vários e todos os acessórios que eu puder de facas no Roblox, por absolutamente motivo nenhum, e vamos ver no que vai dar. E quem vai me ajudar nessa missão é o Goaba! E aí pessoal, a frente seu pro Goaba chegou. Goaba, essa sou eu no Roblox, o que você tem a falar sobre mim? Por favor, diga as minhas maiores, minhas maiores e piores qualidades, por favor. Não tem negócio de nenhuma qualidade não, é caquete, só um esqueleto, não come nada, menina. Ai, ave maria. Já acabou com a minha rotestia. A nossa missão Goaba é chegar nessa loja de avatar aqui, e fazer um avatar inteiro com facas, e apenas facas, e já comecei achando uma faca aqui! Será que você acha que isso pode compor o meu lonquinho de um modo muito chique? Com certeza. Olha, 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 olha isso, perfeito. Já achamos uma grande capa de facas pra mim, achei incrível. Muito bem. Então a gente tem que pesquisar mais facas aqui, para poder comprar na loja. Escrevi errado. Você escreveu Kinefe? Agora tá certo. Agora. Não. Agora. Agora! Tá certo, ok. Onde mais que eu posso botar uma faca? Fala pra mim. A primeira ali, ó. Mas não tem como botar essa se eu já coloquei aquela. Tem não? Eu acho que não, é uma, é outra. Deixa eu ver. Não! Dá pra botar ela também! Ok, mais facas, conseguimos mais facas ainda. Meu Deus do céu, minha filha. Ok, a gente tem que achar mais. Deixa eu encher de faca, encher, encher. Encher, eu quero o máximo de faca que der para a gente colocar de faca aqui. O que é essa faca aqui? Sei lá. Deixa eu equipar para ver como é que ela fica. Para, meu Deus do céu, meu filho. Ara, ara, ora, ara, gostei. Compre. Vou comprar. Não! Na verdade, eu preciso comprar robux. Um segundo. Uau, até agora estamos assim. Só que sem essa faca da mão. Eu acho que essa faca da mão é muito necessária. Você não acha? Mas tu já comprou uma, mas eu comprei não. Comprei! Ave Maria, não vai nem usar. Agora nós estamos assim. Com faca na mão. A gente pode botar uma faca na cabeça. Eu acho que isso aqui é válido, né? É muito importante ter uma faca na cabeça. Mas eu vou tirar meu cabelo colocando isso? Ah, não. Vou colocar o cabelo, mas vou botar uma faca ali no coca... Eita, nós! Comprei a faca na cabeça. Consegui mais um! Onde mais a gente pode botar a faca? Ó, o colar de faca. Eita! Vixe Maria, tá? Eu acho estiloso! Tá cria, tá cria. Eu fico cria com esse colar de faca. Vou comprar também o colar de faca. Tá cria, viu? Tá cria. É, é. Vamos ver como é que a gente está até agora. E aí? O que você acha? Tá cria, tá cria com esse colar de faca. Tô criando. Ah, estamos cheios de faca. Vamos dar 100 robux pra quem contar quantas facas eu tenho no meu corpo e acertar? Eu conto. Não. Você não. Essa aqui é uma faca pro ombro. Bem essa aqui. Eu acho que dá pra comprar essa aqui, né? Meu filho, é que ombro que tu tem? Que é só os ossos. Será que tem o ombro direito também? Botei o esquerdo, agora eu quero o direito. Assim não tem, não. Vou achar. Na verdade, só tem pro ombro esquerdo. Eu não vou conseguir a faca pro ombro direito. Mas a gente pode achar facas de outros modos também. Achei brincos de faca. Eu acho que eu vou comprar primeiro o direito e depois o esquerdo. Essa aí tá gótica, viu? Nem eu sei mais quantas facas tem no meu avatar. Vamos dar 100 e 100 robux pra quem saber. É isso, é isso. Que mais de faca que a gente pode usar aqui no avatar, Guaba? A camisa de faca. Você acha que eu vou usar uma camisa? Sim, a camisa de faca. Vai acabar com meu lookinho esquelético. Ai meu amor, é pra ter faca, não é pra ter esqueleto. Olha como eu vou ficar, vou mostrar pra você. Ai, tá perfeito. Mas aí eu tô usando a camisa, você tá usando a camisa. E agora? Não dá, não tem como usar a camisa. Eu nunca vou ser capaz de uma camisa. Nunca vai ser capaz de usar uma camisa de faca. Mas olha quanta faca. Ô Mara, posso contar as facas? Não. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ave Maria. Eu consigo botar essa faca aqui na cintura. É mais uma faca pra conta. Já levei mais uma. Eu acho que dá pra botar uma faca na boca. Se der, a gente consegue botar uma faca na boca. E vai ser mais uma faca pro nosso lookinho. E vai fazer todo esse... Olha! O que eu acho? O que eu acho? Mais uma faca pro nosso... Comprei mais uma faca pro nosso lookinho. Menina, tá chique, viu? Tô arrasando no look das facas. Tá a cara da faca. Você acha que dá faca em mais algum canto? Tem sim. Qual? Não vou falar, né? Achamos um clipe de cabelo de faca. Eu acho que combina. Então vamos com um clipe de cabelo de faca. Ele fica fofinho ali, goaba. Olha que lindo. Vamos comprar um clipe de cabelo. Eu acho que já deu de faca e tudo que a gente podia comprar de faca. Eu acho que a gente tá com muita faca e não dá mais pra botar tanta faca quanto a gente tá de faca. Ok, eu comprei um desnecessariamente. Porque é esse ou aquele. E aí, qual você quer? Ah, é o primeiro. Pronto. Eu acho que tá bom. Temos muitas, 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 muitas facas. Muitas, 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 muitas... Vamos mostrar o lookinho. E esse é o resultado do meu lookinho. Temos facas em todos os cantos. Cheias de facas em muitos cantos. Mostre o que você sabe fazer pra mim. Facas. Corte rápido, faca tramontina. Não, gostei. Gostou sim. Tá bom, gostei. Ô meu filho, gostou. Você não clica, né? Gostei. Meu amor de Deus. Pronto, esse é o meu look de facas. Nem eu sei quantas facas tem aqui. Se você sabe, por favor, comenta aqui embaixo. E agora vamos chamar os inscritos para saber e pegar a reação deles com o meu lookinho de facas, Guaba. Para de me furar, minha filha. Eu vou te furar, eu vou te cortar! Eu vou cortar! Já dá isso aqui, minha filha. Sai. Mara, o que é isso? Tem dois de mim. Calma aí, eu vou me esconder ali atrás. E aí, quando as pessoas começarem a aparecer... Mara, tem dois de mim. Meu Deus, tem dois de mim mesmo. Meu Deus, minhas facas duplicaram. Quando as pessoas começarem a aparecer, eu apareço aí no palco, Guaba. Tá bom. O que é isso, Mara? Eu tô escalando a parede de facas. Na verdade, você tá se escalando. Eu tô me escalando de facas. Agora eu só escala a parede de facas. As pessoas estão aí, Guaba, prontas para ver o meu look? Uhum. Eu vou apresentar o meu look para elas. Tá bom. Ele voltou! Ele vai até mim e voltou! Ai, meu Deus do céu. Cuidado para não te furar, menino. Eu vou furar ele, eu vou cortar ele! Parai, parai! Aqui estão erros com o meu look. Mara, agora pode alguém contar, por favor. Não. Vou perguntar se gostaram. Ninguém tá falando do meu lookinho. Mara, eu falo do seu lookinho. Oh, meu Deus, quantas facas! Ninguém tá falando do meu lookinho. Ninguém liga pro meu lookinho. Ninguém fala nada do meu lookinho! Eu tô falando, minha filha. Pera aí. Vamos para o outro canto, Guaba. Então estamos nessa barraquinha aqui do quantas facas eu tenho. Vamos ver o que as pessoas acham do meu look. Meu Deus, o look daquela menina ali tá arrasando. Tá melhor que o meu. O quê? Olha lá, olha lá o tamanho da menina. Uma pernuda! Cadê? Cadê tu, minha filha? Tu é cego mesmo, né? Tu passou direto. Ah, tô aqui, tô aqui. Vamos ver se as pessoas ficam chocadas com o meu lookinho e a quantidade de facas que eu tenho, por favor. Eu gastei robux nisso aqui. Não, você gaste muito robux, viu? Alguém tem alguma opinião a dizer sobre o meu lookinho? Tá lindo. Não, calma, eu quero outras opiniões. Tá bom, então. Eu vou sentar do lado desse menino aqui. Eu e minhas facas. Ai meu Deus do céu, acho que você saiu de pé. Ele levantou. Ele levantou. Ele saiu de pé. Nossa, ele tá levando facada, ó. Olha lá o peito dele. Ai meu Deus do céu. Meu filho, sai daí. Meu filho, você vai morrer. Ninguém tá chocado com a quantidade de faca que eu botei. Tá falando sério. Tá falando sério que eu gastei robux nisso aqui, à toa. Sim, à toa, à toa. Eu falei pra você que todo mundo ia falar, ó meu Deus, uma menina cheia de faca. Vou passar reto. Sério que ninguém tá ligando pra quantidade de faca que eu tenho no meu corpo. Eu tenho muitas facas. Ninguém tá nem aí. Sério? Nem aí. Tá nem aí, ó. Tá fazendo sabe o que, ó? Nem aí. Ninguém tá nem aí. Ó, peraí, peraí, ó. Peraí, ó. Fica aí, viu? Fica aí. Peraí, alguém falou. Achei conceito as facas. Alguém falou sobre as facas. Meu Deus do céu, agora só. A última tá alta, viu? Ai, finalmente. Agora eu tô feliz. Finalmente. Olha, Mara, fica aí parada, viu? Não parada. Olha, uma menina cheia de faca. Pronto, agora alguém vai falar. Será que alguém mais liga pra minhas facas? Peraí. Cuidado pra não se cortar, ok? Temos mais um. Temos mais um. Finalmente alguém se empata com as minhas facas. Cada faca é fã. Ou seja, nenhuma é o gorraba. Meu Deus do céu. Bom, eu vou ficar com essas facas para sempre. Ou até daqui a uma semana. Me corta, corta o biscoito, corta o biscoito. Cuidado pra não se cortar, hein? Por favor. A Mara tá assistindo muito My Little Pony. My Little Pony tem tanta faca assim? Sei lá, minha filha. Ave Maria. Eu só chamei todos aqui, reuni todos aqui, pra mostrar o meu lookinho de facas. Como ninguém está ligando pro meu lookinho de facas. Apenas essa aqui, pelo visto, muito. Muito perigosa com você. Como ninguém está ligando, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Que o conteúdo foi absolutamente nenhum. Mas foi incrível, da mesma forma. Se tiver gostado, deixa o like aí embaixo, que é muito bom o nosso canal. Que a água está aqui na descrição. Se inscreva no canal se não estiver inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.